Gente, é o shopping da Juta, o box K, letra K, 10 Letra K, 10 Ó, do lado do K11, tá vendo esse é o 11, só que tá fechado o box Não dá pra mim perguntar o preço, só que não é mais de 30 reais, com certeza Com certeza não são mais de 30 reais, porque é o máximo que custa um body aqui no shopping da Juta, 30 reais É o máximo, aí eu parei pra filmar, mesmo com ele fechado, porque eu achei muito legal Olha só que interessante esse daqui, olha só que lindo Olha que lindo, achei muito legal Falei, ah, vale a pena filmar, mesmo sem saber o preço, porque eu sei que não vai passar de 30 mesmo Então se alguém vier aqui e quiser body simples, né, ele é decotado e tal, mas ele é simples De uma cor só, não é igual aqueles de tule que eu tenho filmado, colorido Esse aqui é mais sensual, porque tem esse decote na barriga, né E esse aqui parece uma coisa meio romana, né, esse colar dele Deve ter de outras cores lá dentro, olha lá dentro, olha os body que tem lá dentro, ó Tô filmando, tô filmando pelo vidro aqui, ó Olha que interessante Olha, tem outra cor ali, rovinho Fica um pouquinho embaçado, porque tem o vidro na frente, né Olha, tem um de oncinha Que lindo Adoro oncinha Olha aquele de manguinha Tudo body aqui, ó, tudo body Vamos ver os modelinhos diferentes lá em cima Eu posso passar aqui amanhã e perguntar o preço, gente Mas tenho certeza que não vai passar de 30 reais Olha esse preto aqui Tá aí eu aí também Tá aí eu de cabelo curto Essa pretinha ali Poderosa Lindos, né Lindos, lindos Então, shopping da Juta Box K10 Ok Beijos, até o próximo Tchau 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 Tchau